O homem que amava caixas Era uma vez um homem O homem tinha um filho O filho amava o homem E o homem amava caixas Caixas grandes Caixas pequenas Caixas altas Caixas redondas Todos os tipos de caixas O homem tinha dificuldade Em dizer ao filho que o amava Então Com suas caixas Ele começou a construir Coisas para seu filho Ele era perito em fazer castelos E seus aviões sempre voavam A não ser, claro, que chovesse As caixas apareciam de repente Quando os amigos chegavam E nessas caixas Eles brincavam E brincavam E brincavam E brincavam A maioria das pessoas Achava que o homem era muito estranho Os velhos apontavam Os velhos apontavam para ele As velhas olhavam zangadas para ele Seus vizinhos riam dele pelas costas Mas nada disso Preocupava o homem Porque ele sabia Que tinham encontrado Uma maneira especial De compartilharem O amor de um pelo outro Bom dia Boa tarde Boa noite E aí Vocês gostaram dessa história? Ai, eu adoro essa história Por quê? Porque fala de amor, gente Nós estamos falando sobre os sentimentos Sobre pessoas que amamos Não é mesmo? Domingo vem aí uma data muito especial Que é o dia das mães Então, gente Tem gente que gosta de expressar O seu amor por cartinhas Tem gente que gosta de expressar O seu amor com desenhos Tem gente que gosta de expressar O seu amor pelo telefone Tem gente que gosta de expressar O seu amor dando um abraço Mas, por enquanto A gente só pode abraçar Quem mora com a gente Nessa nossa casa, não é? Então O homem lá da história Ele amava o filho dele Mas ele também amava muito as caixas Então ele juntou os dois amores dele E arrumou um jeito de demonstrar O amor dele pelo filho Através da caixa Muito legal isso, né? Então agora é a hora De vocês aí na casa de vocês Se juntarem Colocarem a caixola Para funcionar de uma forma especial E pensar num lindo projeto Eu não vou dar dicas dessa vez A única coisa que precisa É ter papelão Precisa usar o papelão Aquele papelão que eu pedi Para você guardar Lembra? Lá atrás Umas duas semanas atrás Eu pedi Gente, guarda uma caixa de papelão Chegou a hora de usar Posso contar com isso? Você vai caprichar Aí eu já estou ansiosa Vou mostrar para vocês O que eu e o Davi Criamos com papelão Foi hoje Foi outro dia Juntos Porque o Davi adoro Criar coisas também Assim como um amigo de vocês Lembra? Na aula online Que tem um amiguinho Chamado Miguel Nogueira Que contou para a gente Que ele adora criar coisas De papelão Ele já até apareceu Com uma máscara de papelão Lembra disso? Isso aí Então Agora é a hora De colocar isso em prática Vamos lá? Prepara Vai para a internet Ou conversa com o seu pai Com a sua mãe Com a sua avó Com quem estiver aí Com quem quiser fazer o projeto Com você E crie um momento Muito especial Toda vez que vocês olharem Para esse projeto Vocês vão lembrar De como foi legal Vocês passarem esse tempo juntos Neste projeto Quinta-feira Que vem Vocês vão apresentar Esse projeto Numa aula especial Na nossa turminha Tá bom? Então ó Não vale faltar Não vale deixar de fazer Começa a caprichar aí Porque no final de semana Às vezes o adulto Tem um pouquinho mais de tempo Tá? Senta junto com o adulto Faz o projeto Eu quero ver Estou ansiosa Me mostre Tá bom? Os vídeos As fotos Que eu quero ver Tudo E até quinta-feira Quando você for me apresentar Esse projeto Vai ser uma aula incrível Pensa Seu primeiro projeto Que coisa linda Vou ficar esperando Um beijo E um ótimo final de semana E um ótimo final de semana E um ótimo final de semana